Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar As faques tão uma delícia, as faques tão uma delícia Vamos começar, vamos começar, vamos começar As faques tão uma delícia, as faques tão uma delícia O Henrique me falou que eu fodo muito gostoso Vem, vem Henrique que hoje eu vou fuder se eu não Vem, vem Henrique que hoje eu vou fuder se eu não Vem, vem Henrique que hoje eu vou fuder se eu não Vem, vem Henrique que hoje eu vou fuder se eu não Hoje eu quero putar e um pouco de adultério Vou fuder contigo agora sem mistério Fui brincar de putaria e nunca mais parei Foi pra Henrique de Ferraz a primeira vez que eu dei E me apaixonei, e me apaixonei Foi pra Henrique de Ferraz a primeira vez que eu dei O que rola na treta, morre na treta, acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber que o Didi pegou você O que rola na treta, morre na treta, acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber que o Didi pegou você Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar Eu fico safada, eu fico toda possuída Eu fico safada, eu fico toda possuída Ele me taca forte, eu aguento, eu sou bandida Ele me taca forte, eu aguento, eu sou bandida Eu fico safada, eu fico toda possuída Eu fico safada, eu fico toda possuída Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Eu fico safada, eu fico até